Namastê, vamos a nossa prática de yoga de hoje, lembrando que esses asanas, essas posturas físicas, elas são suaves, não tem nenhuma contra indicação, todas as pessoas podem fazer. E qualquer contra indicação, qualquer problema que eu possa perceber dentro desses asanas, eu vou dando as indicações durante as execuções. Nós vamos iniciar em Tadasana, que é a postura básica de yoga, os pés afastados na linha do quadril, dedos afastados, cóccix encaixado, abdômen para dentro, gira os ombros para trás e para baixo, relaxa os ombros, alinha o queixo paralelo com o chão e a gente vai observar a respiração. A respiração completa, o ar entrando, enchendo o primeiro abdômen, depois as costelas, depois o peito. E na exalação, saindo o peito, costelas e abdômen. Então, inspirando o abdômen, costelas e peito. Exalando o peito, costelas e abdômen. E nós vamos percebendo durante essa respiração, o nosso coração desacelerando, a mente se tranquilizando. E o nosso corpo se preparando para a prática dos asanas. Dessa mesma posição em que nós nos encontramos com as pernas, a gente vai executar o primeiro asana de hoje, que é a meia lua, o Ardha Chandrasana. Na inspiração profunda, você vai elevar o braço direito, estender o braço, o cotovelo, baixar o ombro. Na exalação, fazer uma flexão lateral. O quadril não pode sair do alinhamento, você não deve jogar o quadril para o lado. Permanece com o quadril alinhado. Permanência e respiração contínua, profunda, silenciosa. Em cada posição, você deve permanecer o tempo que for confortável para o seu corpo. Na próxima inspiração, retorna. E expira, baixando o braço. Observa a diferença do lado que foi trabalhado e do outro lado. E a gente executa da mesma forma. Inspira. Eleva o braço, estende o cotovelo, estica os dedos. Relaxa o ombro. Exala. E flexiona para a lateral. Sente a abertura que vem lá da sua cintura pélvica até a sua axila. Da axila passando pelo braço até os dedos da mão. E permanece. Respiração profunda. Abdômen. Costelas. E peito. Exalando peito. Costelas. E abdômen. E abrindo esse espaço lateral do seu tronco. Lembrando, sem deixar o quadril ir para o lado. Joelhos estendidos. Consciência no teu corpo. Na respiração. Inspira, retorna. O ar sai. Desce o braço. Todos os movimentos são feitos com muita gentileza, com muito cuidado, com muita calma, com muita consciência. E depois que você volta da posição, você deve observar um pouco o seu corpo. Como você se sente? Como você se percebe? Depois de ter executado o asana da meia lua. Próximo asana que nós vamos trabalhar, agora, é o asana da palmeira. O talasana. Saindo da mesma posição. Saindo de tadasana, pés afastados, na linha do teu quadril. Você vai inspirar e elevar os braços para cima. E elevar os calcanhares. Essa é uma posição de equilíbrio. Para que você se mantenha em equilíbrio, marque um ponto fixo à sua frente. Tenta perceber o trabalho das suas pernas. Respiração profunda. Abdômen, costelas e peito. E exala, peito, costelas, abdômen. A permanência é a melhor maneira de se trabalhar dentro do yoga. É assim que você cria a consciência do teu corpo. Consciência dos teus limites. Inspira e exala. Descendo os braços, ao mesmo tempo que desce os calcanhares. Descendo os braços. Facebookas能ali- Obrigado.